E são revelados os planos originais de Walter Ramada para salvar a DCU. Será que fomos injustos com ele? Olá, sociedade de consumo pop! Estamos de volta em ser mais uma coisa no canal 4 Coisas. Sou Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. Se você quer me ajudar a trabalhar mais ainda, corre lá no Instagram do 4 Coisas. Me segue lá no Instagram, arroba 4 coisas com 4 numeral no lugar do A. É lá que a gente faz a pauta da esquadra, lá que você me ajuda a fazer mais conteúdo. Quem sabe essa ideia vira vídeo aqui. Vamos falar de Walter Ramada. A gente achou que não ia falar mais de Walter Ramada, né? Se despediu da DC, DCU acabou, entrou o James Gunn, Peter Saffron, Walter Ramada foi, tchau, bença. E ficamos naquela, né? E aí, e se? E se ele tivesse continuado? Quais seriam os planos? O que ele estava pensando? Quais seriam os próximos passos pra ele? A gente ficou sabendo que o Walter Ramada desistiu de comandar a DCU, devido a várias pressões, inclusive dos fãs, que dizem que estavam até ameaçando a vida dele e da família dele. Aquela coisa que a gente sabe que acontece, embora não devesse acontecer. E além disso, as decisões do David Zesler para cortar custos, a decisão mais grave, mais crítica, foi o cancelamento de Batgirl, que era o filme que estava pronto. Tudo isso deixou o Walter Ramada desencantado com aquele trabalho, e acelerou a saída dele do projeto. Mas aí agora, são revelados alguns planos que o Walter Ramada tinha, a era de continuar o Snyderverso, tendo Superman de Henry Cavill como protagonista e principal norte da nova DCU, que ia se formar após um evento de proporções gigantescas. O que é que ele estava pensando? A gente tá ligado que o Henry Cavill saiu do... de Liga da Justiça 2017 e não voltou mais. O personagem voltou em alguns pontos. Ele aparece sombreado no Pacificador, ele aparece sem cabeça no Shazam, até sua volta definitiva em Adão Negro. E desde então, havia uma certa resistência da Warner usar o Henry Cavill, e do próprio Henry Cavill aceitar voltar, porque ele tinha certas condições. Primeiro, a agenda do Henry Cavill não era muito confortável, The Witcher tava realmente tomando muito tempo do ano dele, e outros projetos de cinema também. Então nem sempre ele tava disposto a fazer cenas extras e voltar pra alguma coisa. E também ele queria um contrato. Ele queria um contrato de cinema. Ele queria mais filmes de Superman. Porque ele demorou muito tempo pra conseguir o papel de Superman. O Henry Cavill tá tentando ser o Superman desde o início dos anos 2000. Ele estava lá no Flyby, no projeto do J.J. Abrams. J.J. Abrams ia fazer um filme de Superman desde então também. E o Henry Cavill e o Brandon Roth fizeram teste para esse filme. E os dois falharam. Um dos dois passou. E o Flyby acabou não acontecendo. Logo depois, o George Miller, de Mad Max, veio com o projeto da Liga da Justiça Mortal, que teria o Superman. E mais uma vez, o Henry Cavill tentou interpretar o Superman e não passou no teste. Teve uma terceira vez, que foi quando o Bryan Singer, vindo do sucesso de X-Men, chega no Superman e ele decide que o Brandon Roth seria o Superman e não o Henry Cavill. O Henry Cavill fez o teste e mais uma vez falhou. Com o Zack Snyder, finalmente ele consegue. Só que foi uma vitória um pouco amarga, porque faz o Homem de Aço, não vai tão bem, faz o Batman vs Superman, muito criticado, Liga da Justiça 17 vira aquela zoa. Então, o Wayne Cavill tinha razões pessoais pra não entrar em roubada de novo. E ele só voltaria para descer para o Superman em condições muito satisfatórias, porque ele sabia que tinha parte do público apanhando a demanda dele. E o que que o Walter Ramal tinha pensado em fazer? Usar Flash para começar um movimento de crise nas infinitas terras. Flash não seria Flashpoint, seria o início a entrega de um conceito que poderia ser ampliado em um evento massivo de mudança no DCU, reinaugurando o universo DC com o Wayne Cavill como líder. A gente teria Flash, o Flash colocaria lá o Michael Keaton, colocaria algumas mudanças, Supergirl, o Superman sairia daquele universo, ficaria dois anos assim e depois teriam crise nas infinitas terras e o retorno de Henry Cavill como Superman em um universo completamente limpo e repaginado. Esse era o plano do Walter Ramal que acabou não acontecendo. Não sei se o Henry Cavill estava sabendo desses planos ou tinha já topado ou tinha um acordo verbal, estava interessado nisso, mas eu estou ligado que o Wayne Cavill sempre desejou que o Superman dele fosse o Superman mais Christopher Riviano. Fosse o Superman clássico, esperançoso, colorido, capa vermelha, desvoaçante e não aquela coisa saturada, triste, depressiva, melancólica do Zack Snyder. Ele nunca curtiu. E talvez fosse a chance dele. E talvez ele tenha visto no Dão Negro essa possibilidade de voltar como o Superman que ele queria. E ele aceita voltar, a Warner também aceita com pressão do Daniel Johnson. Aí já não sei que espécie de poder o Walter Ramal tinha. E se esse plano dele já tinha ido pro vinagre já, com a compra da, com a mudança da Warner Bros. Cover, ele já tinha desistido dessa história de crise. O Wayne Cavill volta como Superman, mas tem essa decepção de ser prometido pra ele um filme, um roteiro, um contrato. isso não ser entregue. Pouco tempo depois ele tem seu tapete removido, puxar a capa dele, ele cai no chão, quando ele fica sabendo que não tem mais o papel do Superman pra ele. Que ele se humilhou fazendo um vídeo, promovendo a volta dele, quando na verdade essa volta não estava certa. Não tem mais Superman pra Henrique Cavill, não tem mais o Walter Ramal e talvez a manutenção do Walter Ramal que como eu disse um dos motivos dele ter desistido do cargo foi justamente as ameaças e agressões que ele estava sofrendo online e ele estava se sentindo ameaçado e esse foi um dos motivos. Então mesmo os fãs que querem o Henrique Cavill de volta, que estão reclamando que o Henrique Cavill vai embora e que não vai restaurar o Snyder Everson, mas tinham no Walter Ramal dar o último o último bastião de defesa do que ainda existia de Snyder Everson que era o Henrique Cavill como Superman que poderia voltar em um universo completamente repaginado, novo, em um reboot com o Henrique Cavill e agora teremos um reboot sem o Henrique Cavill. E você, o que você acha? Você acha que vacilaram com o Armada? Acha que se ele tivesse ficado dava pra arrumar? Dava pra improvisar alguma coisa? Ou você acha que não? que o melhor aconteceu e que venha um reboot completamente limpo? Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por assistir esse vídeo, depois da vinheta vão aparecer opções do canal pra você clicar e ficar mais um pouquinho comigo, até mais, até breve, até já, tchau! Tchau!